Olá pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece é o parceiro de sempre Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto e claro a todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não temos razão de trabalhar. Críticas e sugestões construtivas também sempre são muito bem-vindas. Critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Divulgue o nosso canal para todos os seus contatos por gentileza. E se ainda não tem inscrição, é só se inscrever. Muito bem, uma live no Instagram, Escola Além Conteúdo. É, atenção, hein? Mais uma live aí, neste próximo dia 18 de junho de 2020, às 8 horas da noite. Com Marta Gil, arroba, aí é tudo letra minúscula. Marta, com T, Almeida Gil. E Sheila Dutra, arroba Dutra Sheila. Sheila com SH e Y. E um L só também, certo? Notícia no status do WhatsApp, às 10 horas e 38 minutos da manhã, nesta terça-feira, dia 8 de junho de 2020. Tema importante. Eu coloquei no comentário. E o que vocês acham sobre isso? É a deixa que eu coloco para a gente poder pensar junto aqui. Que você pode pensar mentalmente. Pode também deixar o seu comentário escrito aqui abaixo do vídeo. Então, é uma live sobre a Escola do Além Conteúdo. E vou me lembrar de um detalhe aqui. Não quero prolongar o vídeo, porém, eu comentava com o domingo... Perdão. Comentava o domingo passado com um amigo que me ligou. E, realmente, a gente já comentava há muito tempo atrás. A escola deveria ser as carteiras, no caso, organizadas em forma circular. Não em forma... Aquela forma quadrada, enfileirada. Porque quem não sabe... Por isso que é importante a etimologia, por isso não estudar o sentido das palavras. A palavra aluno, do português, do Brasil, vem do latim alumnum. Que quer dizer sem luz. O A é sem. Luminum, luminem, é luz. Então, o aluno é aquele que não tem a luz. E o professor é aquele que é considerado aquele que vai levar a luz para ele. Porém, já passou da hora de se tirar determinadas ideologias políticas das escolas. Como eu já falei em outros vídeos e por aí, por sinal. Que a gente tem que preparar já as crianças, os jovens, para o mercado de trabalho. Para a vida. Não ficar colocando ideologia de coisa que não vai resolver nada. Qual é a sua opinião sobre isso? Volto já. Acho que na bota. Uou!